Hoje nós vamos falar sobre como atualizar drive e como se instalar drive em uma placa-mãe. Esse PC aqui na bancada, pessoal, foi formatado, eu coloquei o Indus 10 nele e ficou com alguns drive pendentes para ser instalado e outros que precisam ser atualizados. Eu sou o Ramos da Informática, vocês estão no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal! Pessoal, esse processo de atualizar ou instalar automaticamente, vocês têm que estar conectados na internet. Se por acaso vocês não tiverem, vocês têm que ter um pendrive, tá? Um pendrive com um programa que eu uso aqui na loja, que é o Drive Pack Solution. Vocês podem estar baixando aí pelo torrent, tá? E não precisa ser botável no pendrive, vocês só baixam ele, descompactam ele, aí vocês jogam ele, a pasta dele para dentro do pendrive e assim você só executa o setup dentro do pendrive para poder fazer a instalação. Se por acaso, nesse processo que eu vou fazer aqui agora, se eu não conseguir pela internet, eu vou usar o meu pendrive aqui, o meu Drive Pack que está no pendrive, ok? Vocês podem notar aqui, ó, cabe de formatar ele aqui agora, ele não está conectado, tá? Tá? Então eu vou colocar aqui meu cabo de rede, já deixei na posição aqui, ó. Já deixei do lado aqui, ó, vou colocar meu cabo de rede aqui, para eu poder conectar. Ó, já coloquei o cabo de rede, ó lá, já buscou já, aqui eu clique não. Agora sim, vocês podem ver aí que eu estou conectado na internet, tá? Agora eu estou conectado na internet. Vamos dar uma passadinha aqui, primeiramente, aqui no gerenciador de dispositivo. Deixa eu criar um atalho aqui, esse computador está formatado, criar uma pastazinha aqui na barra de tarefas aqui, para facilitar. Vamos dar um cliquezinho nessa pasta aqui, e vamos chegar aqui até o gerenciador de dispositivo. Aqui, então, ó, são três drives que nós temos que instalar. E esse aqui está genérico, está vendo aqui, ó, adaptador básico de vídeo da Microsoft. Esse aqui é o genérico. Nós temos que instalar o Intel gráfico, tá? Que é o Intel HD, que é o gráfico original dessa placa-mãe aqui. Então vamos embora aqui. A gente conectado na internet, nós vamos selecionar o drive, botão direito, e vamos clicar em atualizar. Ele pergunta aqui, como deseja pesquisar o software de drive? Automaticamente ou no computador local? Nós estamos querendo aqui automaticamente. Ele vai buscar na internet. Vamos dar um clique aqui. Ele vai ver se há possibilidade. Se for, ele vai baixar e instalar o drive. Vamos aguardar que ele vai pesquisar na internet, tá? E ele vai baixar e instalar esse drive, tá? A gente não pode usar um computador com um drive genérico. Porque senão, não fica rígido o vídeo. Aí você não vai conseguir acessar, ver vídeo direito do YouTube ou outros canais, ou você jogar, né? Se você gosta de jogar. Então tá aqui. Ele tá baixando e instalando, tá? Tá baixando e depois ele vai instalar, tá? Então, aparentemente, esse drive de vídeo aqui, ele tá indo com sucesso, tá, pessoal? Tá aqui o nosso computadorzinho desmontado na bancada, tá? Voltando pra tela aqui, pra vocês verem a sequência aqui do nosso drive de vídeo, que tá atualizando, tá? Os três de baixo lá. Três não, eu tô no caso, né? Que quando a gente instalar esse drive de vídeo aqui da... Drive de vídeo, ele automaticamente vai sumir. Aqui vai sumir. Aqui são três, vai ficar dois, tá? Que vai atualizar aqui. Ele vai ficar só dois aqui pra gente poder fazer a instalação. Vamos aguardar. Aproveitando, pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Ao lado de inscrito tem o sino. É muito importante que você ative o sino, como todas as notificações. Que é assim que o nosso canal subiu o vídeo pro YouTube. O YouTube manda pra quem tá com as notificações ativadas. Tá baixando? O próprio sistema do Windows, ele faz uma varredura pra ver se esse drive encerra pro seu computador. Com a sua placa, né? Ele faz uma pré-análise antes de executar. Por enquanto, tá em análise, tá? Já praticamente baixado. Mas tá analisando ainda pra poder fazer a instalação. Agora ele tá instalando, tá? Ele viu que o drive tá correto, então ele vai executar agora dentro da nossa placa. Aí em seguida, pessoal, vocês vão poder notar que quando acabar de instalar esse drive, atualizar, né? No caso, tá instalando ou atualizando, né? Vai mudar aqui, ó. Aqui vai mudar. Vai sair do genérico. E aqui vai vir pro Intel gráfico, tá? HD, que é o gráfico dele. Vamos aguardar aqui, que vocês vão notar lá atrás, lá que vai mudar. Tá instalando. Tem muitos vídeos no canal explicando como é que instala também offline, tá? O que eu tenho aqui dentro desse pendrive aqui é o DrivePack Solution 16. Eu já consegui até baixar ontem o 17, mas eu ainda não coloquei no pendrive, ó. Tá mexendo com o gráfico de vídeo. Eles vão notar aqui atrás, ó. Que aqui vai mudar pra Intel HD, ó. Vai mudar já, já. Sem nenhum corte aí pra que vocês possam entender legal o vídeo, tá? Ó. Podemos fechar aqui. O Windows atualizou com êxito o soft de drive, ó. Eu vou fechar aqui que lá atrás vai mudar, ó. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Já mudou lá atrás, ó. Intel HD gráfico. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui, então, é o gráfico original, tá? Dessa placa-mãe. Nós saímos do genérico pro drive original. Tá aqui. O correto agora é vocês reiniciar a sua placa-mãe, tá? Reinicia o sistema, tá? Pra voltar de novo, pra poder ser bem-sucedido o gráfico de vídeo. Pra depois vocês fazer essas três funções aqui, tá? Essas três, não. Duas. Uma vai sumir ainda. Então, pessoal, o sistema aí foi reiniciado. Eu vou colocar a senha novamente aqui no PC, que tem senha. Pra gente voltar de novo, lá no gerenciador de dispositivo. Essa máquina aqui que a gente tá fazendo a instalação e atualização do drive. Vamos voltar lá pra gente ver como é que ficou o nosso vídeo. Já estamos conectado aqui na internet, tá? Vocês podem ver aqui embaixo no mouse aqui que tá conectado. Vamos entrar aqui, pessoal, no gerenciador de dispositivo. Clica aqui na pastazinha, no gerenciador de arquivo. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o nosso gráfico, né? E o drive que ficou pendente. Aqui, chegamos de novo, ó. Vocês podem ver aquele gráfico de vídeo que atualizamos ele. E os dois que eu falei contigo. Eu já tinha três, mas sumiu, tá? Conforme eu falei com vocês. Só tem dois aqui. A gente vai tentar, então, fazer automaticamente agora esses drives aqui. Botão direito, pessoal. Sobre ele e clicar em atualizar drive. Como você deseja, sempre clicar em pesquisar automaticamente. Pesquisando aí na internet, pra ver se vai poder... Ó, já tá baixando e tá instalando. Muito rápido. Aí vai ficar somente mais um. Pra ver se a gente vai conseguir atualizar ele. Senão vai ter que ser manualmente ele, tá? Ó, tá instalando. Então, aqui, ó. O Windows atualizou com o êxito o software de drag, tá? Podemos aqui fechar, então. E aqui, ó. Vocês podem ver que agora... Só ficou um agora, tá? Ficou só um. Torcer agora que a gente faça esse último agora. Tá com sucesso. Que o primeiro e o segundo foi. Botão direito novamente. E clicar pra atualizar. Tem que estar conectado à internet, tá? Pesquisar automaticamente. Ó. O Windows não pôde instalar controlador, tá? Então, nós vamos tentar, então, pelo Drive Pack Solution. Pra ver se a gente consegue fazer a instalação desse drive aqui. Eu vou espetar aqui meu pendrive na lateral aqui. Agora pode até sair da internet, tá? Eu vou espetar o meu pendrivezinho aqui do lado, ó. Vou espetar meu pendrive, ó. Espetei meu pendrive. Vamos pro computador. Um dispositivo foi reconhecido. Tipo aí, ó. O nosso pendrive aqui embaixo. Tocar e abrir pasta, tá? Vamos tentar executar esse drive, ó. Isso aqui que eu falo pra vocês. O Drive Pack Solution 16. Ó. Abre a pasta e procura aqui o setup, ó. Drive Pack Solution, tá? Dá dois cliques aqui e simples permitir a instalação dele. Aqui podemos fechar. Que ele vai carregar aqui. Pode estar desconectado da internet, tá? Aqui esse pendrive. O arquivo, o programa até dentro do pendrive. Ele é offline, não precisa de internet, não. Tá fazendo uma pré-análise, tá? Aí, ó. Tá dizendo aqui. Os pacotes de drive estão desatualizados. Clica e cancelar. Aqui não precisa atualizar, não. Aqui. A minha versão é essa aqui. 2016, tá? Mas qualquer Drive Pack instala qualquer drive, tá? Já tem o 17, já. Aqui tá rodando, ó. Tá rodando e é sinal que ele tá procurando. Drive pra ser instalado. Lá mostrou pra gente que tem umzinho, né? Esse umzinho aqui que eu falei pra você, ó. Aqui, ó. Ele reconheceu lá que tá faltando a instalação dele. Clica aqui pra instalar, tá? É esse drive. A gente clica aqui em instalar. Ele cria um ponto de restauração. Vamos clicar pra instalar. O drive. Ó, tá aqui a instalação do drive. É chipset. Esse umzinho que tá faltando. Vamos ver se ele consegue instalar aí, pessoal. Ao mesmo tempo aí, ele fica trabalhando aqui, rodando, tá vendo? E executando aqui a porcentagem. Já tá em 4%, 5%. Ok, ó. 100% a instalação, tá vendo? Podemos aqui fechar. Podemos aqui fechar, se for o caso. Se quiser aguardar também aqui, você pode aguardar. E se você quiser atualizar uma outra coisa, ele te dá condições de você instalar, de atualizar aqui ao lado, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos dar uma conferida aqui no nosso gerenciador, pra ver se tá tudo instalado. Nada pendente. Vamos ver se foi com sucesso que o DrivePack instalou a Green Drive. Aí, pessoal, tudo instalado com sucesso. Nada pendente. Gráfico de vídeo tá aqui, original, ó. Nenhum em amarelo. Quando tá em amarelo aqui, porque tá pendente de instalação. Então, conseguimos aí fazer a instalação e a atualização dos gráficos de vídeo, os DrivePack de vídeo dessa placa MyKey. Ok, pessoal? Nosso canal vai ficando por aqui. Se gostou da nossa matéria, se inscreva no nosso canal. Solta o like, dúvida, pergunta nos comentários. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Fui, tchau, pessoal.